Os nossos agentes, periodicamente, visitam todos os locais, mas existem locais que não temos acesso com facilidade. Às vezes pela altura, às vezes pela região tem muito mato, tem muitos inservíveis. A partir do momento que o nosso agente chega junto com o piloto do drone, nós fazemos uma investigação do local aérea e essa investigação faz com que, ao mesmo tempo online, nós consigamos traçar qual é o melhor método de atuação. Aqui na Baixada Santista, Santos é a única cidade que a gente tem conhecimento que opera os drones de maneira complementar. Nós temos uma armadilha que ela vai detectar onde tem maior infestação de mosquito Aedes, fêmea, que é o que transmite a doença. No nosso município, esse programa de tecnologia já está conosco desde 2012 e ao longo de todos esses anos tem sido uma ferramenta muito importante para nós analisarmos onde tem maior infestação e cruzarmos com os nossos dados epidemiológicos. Ou seja, o número de casos que aparecem naquele local e isso faz com que a gente trace os mutirões, trace as visitas casa-a-casas, as fiscalizações, inspeção. É uma ferramenta muito importante e que Santos também é a pioneira aqui na nossa região. Melhorou muito com a armadilha. Com a armadilha a gente consegue ter o acompanhamento semanal. O funcionário da prefeitura vem, faz todo o processo e estamos conseguindo combater a dengue. Além desse trabalho que nós temos, braçal, científico, que nós fazemos há muitos anos, nós agora, aliados à tecnologia, tanto com as armadilhas e agora com o drone, e um drone que transmite online com uma clareza, uma transparência da imagem, tudo isso faz com que a gente consiga ter os bons números que nós estamos tendo aqui no município. Música